ZOMBI APOCALYPSE Atenção senhores passageiros do voo GOL 8 0 6 0 Com destino a Curitiba Compareçam ao portão bravo Fala ai galera Beleza aqui é o Felipe Com mais um vídeo que explrime 11 do canal Fídeo Número 32 Galera Eu vou fazer um full 100 de São Paulo Com aeroporto de Congonhas Com destino a Curitiba Vou fazer Para a aeronave preparada Aqui a gente passou um full Com a aeroporto de Congonhas Com destino a Curitiba Fala Mas bom Pitch número 30 e 2 Sex train 11 galera Eu só vou fechar as portas que a aeronave Só vou fechar tipo o M Funcionando Sem problema Com a facecax Rolação Com a gentileza Protegeia de portas Por favor Me mostre para onde vamos fazer o pushback Faça o pushback assim Cacá Aí acessar Mas eu vou fazer uma coisa melhor A gente chegou a cada 2 já está a caminho A gente chegou a cada 2 já está a caminho Para o voo do avesso Em parceria com a Delta A França e a EBM Nosso voo vai durar 45 minutos Saúde da moto Chegando a repetir o voo Contem com a gente Para uma viagem agradável e segura Obrigada De derivação inserido Pode soltar o freio de sancionamento comandante Iniciando o pushback E se o senhor quiser já pode acionar os motores Vamos nos preparar para a decolagem Deixe o encosto da sua botrona na posição vertical E sua mesa fechada e travada Fique atento aos avisos luminosos para revelar seu cinto Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens Quando esse avisos se apagar É proibido fumar no avião E também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança Mesmo que você seja um cliente frequente Por favor, fique atento É sempre bom relembrar Se o meu avião é um desigênio As máscara e o seu higiene vão cair automaticamente Puxe uma delas Coloque sobre o nariz e a boca E puxe as tiras laterais para ajustar Respire normalmente Coloque primeiro a sua máscara Então, ajude as pessoas com dificuldades Luzes no teto e no chão Indicarão o caminho para as oito saídas de emergência São duas portas na parte da frente Quatro saídas sobre as asas Duas portas na parte de trás Procure a saída mais próxima do seu assento Ela pode estar atrás de você Em uma emergência Deixe toda a sua bagagem para sair do avião Sempre que o aviso estiver aceso Ou você estiver acesa Operação completa Acione o freio do acionamento, por favor Desconectando o rebocador Espere Em um pouso de emergência Fique em uma das posições indicadas nesse cartão Conjunto de sobrevivência São localizados ao longo do avião E em caso de pouso na água Use o assento da poltrona para flutuar Desejamos a todos uma ótima viagem Desejamos para o avião Rebocador desconectado e pino removido Vou sinalizar a sua direita Vejo você em breve, tenha um bom voo Fique em breve, tenha um bom voo Fique em breve, tenha um bom voo Fique em breve, tenha um bom voo E aí Fique em breve Vamos lá. 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 R$500.00 R$400.00 R$300.00 R$200.00 R$200.00 R$100.00 R$50.00 R$40.00 R$30.00 R$20.00 R$100.00 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 Vamos lá. Vamos lá. Procedimento de porta. Procedimento de porta. Vamos lá. 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 Vamos lá.